Um cara tímido da nossa audiência aqui, um jovem que às vezes não consegue se comunicar, ele pode aprender isso, como é que foi pra você? Pode desenvolver, pode desenvolver. São técnicas e competências que a gente consegue aprender, aplicar, aperfeiçoar. No meu caso, eu fiz isso também, mas eu tive a oportunidade de ter o meu pai como excelente vendedor. Legal. Então ele sabia que ele sabia vender bem. E isso fez com que a carreira dele despontasse, aceitando desafios e tal. Mas o que ele fazia muito? Eu sou natural de São Paulo, hoje moro em Ribeirão Preto, mas eu sou natural de São Paulo. Então meu pai levantava muito cedo pra trabalhar e eu só o via pela manhã, quando ele me levava pra escola, e à noite, quando ele voltava pra casa, de vez em quando, porque às vezes ele voltava e já tava dormindo. E aí ele fazia questão de estar com a gente no final de semana. E ele era um bom contador de histórias. Então já grava isso aí pro pessoal que tá assistindo. Contar histórias é uma técnica, que é o storytelling, né? A arte de contar histórias. Então ele contava muito histórias. Então de domingo, sábado, domingo, a gente sentava na mesa pra almoçar e ele ficava contando as histórias dele. Das experiências dele, da semana dele. E eu ficava ouvindo e eu admirava muito meu pai, amava muito. Então aquelas histórias foram me alimentando. E eu fui, por amor e admiração, absorvendo essa experiência dele de contar histórias. Por isso que você, quando me apresenta, coloca num estágio de 40 mil pessoas e ele faz as pessoas chorarem e rirem. Porque é a arte de contar história e história conecta. Um bom comunicador, ele também é uma boa pessoa que domina as emoções. E a timidez, normalmente, ela é fruto de um bloqueio. Então inteligência emocional é algo fundamental e importantíssimo pra alguém que quer aprender a se comunicar. Mas o que inteligência emocional tem a ver com comunicação? Tudo. Então eu consigo entender quais são as minhas limitações, os meus bloqueios, as minhas travas. Provavelmente, se eu te fizer uma pergunta, por que você era tão tímido assim? A gente vai encontrar uma raiz. Legal. E nessa raiz, com a inteligência emocional, eu consigo desbloquear isso. Tanto é que no decorrer da tua trajetória, você se tornou hoje um excelente comunicador. Então você tem hoje uma gama de milhares de pessoas que te acompanham. E hoje você consegue, com maestria, passar as suas ideias. Você hoje ajuda as pessoas a passarem as ideias delas. E eu sou uma prova disso também. Então hoje, o que a pessoa faria, na minha opinião? Procura entender as suas emoções pra você saber o porquê que você tá bloqueado nisso. Por que você tá tão tímido. Normalmente é medo do que as pessoas vão pensar daquilo que eu tô fazendo. Medo do que as pessoas vão falar daquilo que eu tô falando. E esse medo é o medo que te deixa tímido. Então tira isso que tem como fazer. E aí você começa a se soltar e se comunicar melhor. Legal. E aquele papo que a comunicação... Muitas pessoas acham que a comunicação é aquilo que você fala. É o conteúdo da sua mensagem. Mas vários livros de comunicação falam que tem uma coisa além. O que é a comunicação? O que realmente impacta na comunicação? É o tom de voz? É a linguagem corporal? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Vamos lá. E a excelente pergunta e a resposta pode surpreender muita gente. É... Do 100% da nossa comunicação, 93% não tem nada a ver com o que eu falo. De novo. 93% daquilo que eu falo não tem nada a ver com o que eu tô falando. Mas é a forma com que eu falo e a minha expressão facial e corporal. Pra você ter uma ideia, 50... 55% da minha comunicação é a expressão facial e corporal. É a minha mensagem corporal. Que o corpo fala. Na verdade, tem uma máxima que diz que o corpo não fala. Ele gritam... 38% é o que eu tô falando. 55% é como eu tô falando. E 7% é a minha mensagem. Então, eu tenho modulação vocal. São 38%. Então, é a forma com que eu tô falando. É o tom da minha voz. É a mensagem carregada de uma emoção. Então, eu tenho ali voz de ouro, voz de prata, voz de bronze, voz de veludo. Então, a definição de quais são essas mensagens. E 55% é a forma com que eu tô falando. Pra exemplificar. Dá um exemplo aí. É. Pega uma mensagem. Você tá numa festa. Beleza. Tá todo mundo feliz. E você encontra uma pessoa, um amigo teu... Inclusive, você não foi no meu casamento, né? Não fui. Eu acho que eu tinha coisa mais importante pra fazer. Eu fui convidado e não fui. Mas eu comemorei. Eu saí para... Ele tava trabalhando. Eu estava na Costa Rica. Costa Rica. E eu fui... Você casou 3 horas da tarde? 3 horas da tarde, uma sexta-feira. Eu escolhi o horário pra filtrar bem quem era meu amigo mesmo. Sexta-feira, 3 horas da tarde. Na Costa Rica, são 3 horas antes. Eu fui almoçar na sexta-feira em sua homenagem. Boa. Em minha sua e da Lili. Boa. Mas você tá numa festa. No casamento do Elias. Beleza. E, pô, momento de alegria, felicidade. Tá todo mundo feliz. O Elias casou. A única pessoa que talvez não esteja feliz depois de ter casado é a Lili. Você tá lá, casou a Lili feliz. Você é feliz, família, amigos e tal. E, de repente, você olha no canto e tem uma pessoa murcha ali. Pessoa abatida. Tá lá no cantinho. E dá aquele sorriso amarelo, aquele jeitinho e tal. E aí alguém vê essa situação e... Vai lá. Vamos ver a Tati, a minha esposa. A Tati foi no casamento me representando. Sim. E aí a Tati, ela é muito conectada com essas coisas. Ela fica antenada pra ver se tá todo mundo bem. Ela é preocupada com as pessoas, né? Ela se envolve muito fácil com as pessoas. E aí ela vê alguém lá no cantinho, mamadinho. E ela chega e fala, tá tudo bem? A pessoa fala, tá, mas você tá vendo que não tá bem. O corpo dela tá falando que ela não tá bem. Quando ela fala, não, tá, tá tudo bem. A voz dela tá carregada de não, não tá bem, eu tô mal. Só que ela fala, não, tá tudo bem. Então, assim, o que eu vejo não tá tudo bem. A forma com que eu tô te ouvindo não tá tudo bem. Mas os 7% final dizem que você tá. O que vale mais? 7% ou 93%? Exato. Então, é 93%. É o meu corpo falando, é o timbre da minha voz, é o tom da minha voz. Então, aquilo que efetivamente eu falo, não tem tanto poder do que a forma como eu falo. E isso muda tudo. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdadecast. O podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Pra assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.